Curitiba, a cidade iluminada por grandes ideias. Agora tem uma das maiores distribuidoras de materiais elétricos e iluminação do Brasil. A Andra, uma loja completa para sua residência, comércio e indústria, que além de atendimento especializado, possui o maior e mais completo centro de distribuição com mais de 40 mil itens à pronta entrega. Andra, 45 anos especialista em materiais elétricos, agora em Curitiba. Esperamos você!